Tem que chegar e se empurra. Ó pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar a outra pessoa pra ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ô da Odessa, 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 ô da Odessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.